Bom, ainda na comparação com o Código Buzayde, estabelecem restrições ainda maiores ao agravo de instrumento. Aí a gente já pode até antecipar alguma coisa aqui da parte dos recursos, então, por exemplo, o que os processualistas civis chamam de agravo de admissão, que mal comparando é basicamente o nosso agravo no processo de trabalho, aquele agravo que destranca recursos, ele praticamente desaparece do novo CPC. Agora está lá em tramitação, acho que sabem disso também, antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, está já em tramitação no Parlamento uma lei que o modificaria em muitos aspectos. E a informação que nos chega lá em Brasília é que há até uma construção política por detrás disso, no sentido de que a alternativa, a anunciada postergação da vacácio legis, acho que ouviram falar disso, o próprio ministro Gilmar Mendes chegou a falar em um vacácio de cinco anos, para que os operadores, os direitos, se acostumassem com o novo Código. E é o tipo de coisa que sempre me causa calafrios, porque eu me lembro do Código Penal de 69, já vou falar sobre ele para vocês. Mas a alternativa que o Parlamento começa a costurar para que não haja esta postergação, seria exatamente algumas alterações no interesse dos tribunais superiores, e aí, por exemplo, nesse contexto, voltaria o agravo de admissão e voltaria o juízo de admissibilidade no órgão a cor. Então, tudo isso que eu comecei falando que foi uma mudança radical, desapareceria antes da entrada em vigor do Código. Os tribunais superiores estão preocupados com isso. O Supremo Tribunal Federal tem enviado emissários para dizer ao Parlamento como preocupa essa história de haver juízo de admissibilidade apenas lá, no Recurso Extraordinário. Então, querem devolver aos tribunais a qual a possibilidade de fazer um primeiro juízo de admissibilidade, para que as coisas não cheguem. Ora, mas se isso acontecer, então haverá também que se devolver o agravo de admissão. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. E, além disso, há outras modificações nesta lei. Então, não estou, olha, estou falando da possível mudança do novo Código, que ainda não entrou em vigor. Além desta modificação do novo Código, ainda há outras, por exemplo, o artigo 12, que nem objeto da nossa conversa aqui, mas é a tal ordem cronológica para as pautas de julgamento, que foi também objeto de grande celeuma. A Anamatra, a Ajuste e a MB também pediram o veto deste artigo. Aí, muito menos por inconstitucionalidade, muito mais por inconveniência. No nosso caso, eu tenho dito isso no processo do trabalho, cria, a meu ver, uma dificuldade adicional, porque, a rigor, o momento da nossa sentença, do nosso julgamento, nos termos da lei, é o da própria audiência. É isso que está no procedimento ordinário e no sumaríssimo da CLT. E, se quiserem, no próprio sumário da 5584. Ou seja, o momento da audiência, a rigor, tecnicamente, é o momento em que se colhe a defesa, em que se tentam as conciliações, em que se colhem as provas orais, em que se colhem as razões finais, quando houver no ordinário, e em que se julga. E aí, ocorrem cisões, em tese, devidas à necessidade específica do caso. Mas o momento é único. O que significa que, se os julgamentos têm de seguir uma ordem cronológica, as próprias audiências teriam de segui-la. E isto nos causa uma dificuldade adicional, até para a construção das chamadas pautas inteligentes. Ou seja, eu quero julgar, nesta semana, apenas processos ligados ao banco tal. Até por economia processual. O banco vai trazer as mesmas testemunhas. Os advogados estarão todos aqui. É mais fácil para discutir um acordo. Bom, mas o problema é que essas ações foram distribuídas em vários dias diferentes de vários meses diferentes. E aí eu não posso fazer. Porque, a rigor, se eu fizer, como a audiência em tese demarca o julgamento, eu estarei quebrando a ordem cronológica de ingresso lá atrás. Ou então eu teria de romper com isto e dizer que eu terei uma ordem de audiências e outra ordem de julgamentos, como se estas coisas fossem legalmente dissociadas no processo do trabalho. Então é uma dificuldade adicional para nós. Ora, o legislador, atento a isso, na verdade aqui há muito trabalho de bastidor da própria MB, que está até mais preocupada com isto do que a própria Anamato, do que a própria Juf, já prepara a flexibilização do artigo 12. E aí colocaram lá o advérbio preferencialmente. Ou seja, quando quiserem. Por que me parece, e isto nós temos discutido lá na 15ª região, nesta plataforma Moodle, nos debates, que a ordem cronológica já está implícita. Ela, em princípio, tem sido observada mesmo. Afinal, é um princípio de impessoalidade. Qual é o primeiro critério? O que entrou primeiro, julga-se primeiro. decorre da própria impessoalidade na administração judiciária. O que não pode haver é um engessamento em função disso. Então, esta lei que modificará ou modificaria o novo CPC também flexibilizará ou flexibilizaria o artigo 12, entre outras coisas. Então, vejam que a coisa mal entrou em vigor, aliás, não entrou em vigor, e já se discutem mudanças que são estruturais ali. Demonstração de que talvez isso não tenha sido mesmo suficientemente debatido. E aí, apenas para dizer isso a vocês, comentei que essa história toda, e sobretudo a vacácio estendida, me lembra o Código 69. Não é da época de vocês. Para dizer a verdade, não é nem da minha. Mas eu, como gosto muito de direito penal, tenho muita curiosidade por esta época. Durante a ditadura, houve um grande esforço de modernização da legislação. Desde Castelo Branco, já se observava isto. A própria legislação rural muda significativamente a partir de 64. E tentaram fazer isto em quase todas as áreas dogmáticas. Fizeram isto, ou tentaram fazer, no direito penal. E, de fato, em 69, editou-se o Código Penal Militar, que é o que nós temos até hoje. E editou-se um novo Código Penal comum. Era o de 40, que, aliás, é o que nós temos até hoje, bem modificado, com uma nova parte geral de 84, mas ainda é o de 40. Não seria. Editou-se um outro. Seria o Código Penal de 69, inteirinho, pensado, para aquele momento, e revogando o anterior. Mas trouxe este mesmo temor, este mesmo receio, porque modificava muitas coisas e inovava em alguns aspectos que os próprios criminalistas não viam com bons olhos. De modo que houve muita resistência. Isto em um tempo em que resistências dessa ordem, digamos, não eram tão livres. Mas, mesmo assim, postergou-se sucessivamente, se não me engano, por três vezes, a entrada em vigor. Até que, durante a última prorrogação da Vacácio Leges, revogou-se o Código Penal de 69. Então, é um Código Penal que nós tivemos, mas que nunca entrou em vigor. Eu tenho, esta é uma das relíquias da minha biblioteca, uma coleção do Frederico Marx, que é exatamente o Código Penal, um curso de Direito Penal, baseado no Código Penal de 69, inteirinho, porque não tem serventia nenhuma. Mas foi feito, porque, afinal, seria o novo Código. Estamos fazendo isso, hoje em dia. Eu mesmo estou participando de alguns aí. O risco de se postergar muito isto é que coisas semelhantes aconteçam. Ou seja, antes mesmo de se ter uma possível estabilização nos tribunais, as coisas têm uma dinâmica irrefreável de mudança no Parlamento. Eu digo a vocês, há muitos pontos negativos, estamos falando, vamos aqui, na verdade, nos concentrar em vários deles, neste novo Código. Mas acho que, no geral, ele virá para o bem. Ele moderniza algumas coisas. Ele tem, de fato, um perfil mais liberal, etc., mas ele moderniza alguns aspectos do processo que precisavam de uma nova leitura. E, para nós, o drama é sempre menor, porque teremos sempre o filtro do artigo 769 da CLT. Então, já que veio, é melhor que fique e que, desde logo, os tribunais comecem a aplicá-lo. Mas, de todo modo, esses debates já seguem pelo Parlamento. Introduz-se, vamos estudar isto hoje, o incidente de resolução de demandas repetitivas, com vinculatividade em todo o território do tribunal, alcançando juízes e terceiros, inclusive concessionárias, administração, etc. Vamos falar aqui do incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma destas grandes novidades que o Código traz. É um instituto que, basicamente, empresta para os tribunais inferiores a mesma possibilidade de construção de uniformidade com eficácia geral, que hoje tem os incidentes de recursos repetitivos nos tribunais superiores. Então, também é uma grande novidade. E, para não dizer que não falei de flores, em homenagem ao Dr. Rafael que está aqui, o processo eletrônico. Ele também foi objeto de alguma preocupação no novo Código de Processo Civil. Sem regulamentação exaustiva, mas há algumas coisas ali interessantes do ponto de vista dos princípios. Apenas para citar, não é? Que aparece, inclusive, como garantias. Há alguns tratamentos em geral quanto à comunicação no processo eletrônico, quanto ao documento eletrônico, nada muito exaustivo, insisto, mas acho que o que há de mais interessante mesmo são estas garantias ou esses princípios garantias que ele, por assim dizer, positiva. O da disponibilidade das plataformas, da independência da plataforma computacional, da acessibilidade e da interoperabilidade dos sistemas. Eu sempre que falo da interoperabilidade dos sistemas, eu penso no nosso nariz, né? Também não é no tempo dos novos, mas quando começa esta coisa toda de PJE, nós tínhamos imensos problemas com esta interoperabilidade. Era a Babel informática. Não é? Era o Audi que não falava com o PJE, que não falava com a E-Gestão, enfim, não dialogavam. Paulatinamente, começam-se a construir interfaces que permitem esse diálogo. Isto nos permite ver bem mesmo o que é um princípio, né? Robert Alex, mandados de otimização. Cada vez mais caminhando para aquele ideal. É o que tem acontecido em relação ao processo eletrônico. E, diga-se, acessibilidade e interoperabilidade, não apenas dos sistemas, mas também dos serviços, dos dados e das informações. Um PJE ideal é um PJE que atenda idealmente a esses princípios garantias. Para trazer aqui um pouco do íter, como eu dizia a vocês, então o código nasce com aquela característica. Vou dizer até mais, vejam lá. O código nasce, o anteprojeto FUX, nasce com a perspectiva de conferir amplíssimos poderes ao juiz de primeiro grau. Na sua versão original, ele prestigiava imensamente, sobretudo, o juiz de primeiro grau. Reconhecendo que, a rigor, quem teria maiores elementos para realizar a justiça do caso concreto, ou o acesso à ordem jurídica justa, como hoje se diz, seria, sobretudo, o juiz de primeiro grau, que é quem tem o contato mais imediato com as provas, especialmente, no nosso caso, com as provas orais. É quem a escolhe, quem ouve as testemunhas, quem ouve as partes. Enfim, quem termina tendo uma possibilidade maior de conhecer a lide sociológica e de apreciá-la, obviamente, de acordo com os parâmetros do direito, mas também de acordo com a sua realidade. Mas isto causou um imenso temor em vários segmentos, sobretudo, da advocacia. Isto desde o início se revelou. Aqui eu tomo apenas um paradigma. O meu querido colega Antônio Cláudio da Costa Machado, emérito, advogado, processualista civil, professor da Universidade de São Paulo, tem até um código de processo civil comentado, artigo por artigo, muito conhecido, que deve lançar outro aí, se é que já não lançou. Ele foi, na doutrina, e já no primeiro momento, um dos maiores críticos, apontando que para ele eram propostas que desqualificavam o projeto, justamente, na maior parte dos casos, por atribuir superpoderes ao juiz de primeiro grau. E a partir disto, reduzir os quocientes de segurança jurídica que seriam, digamos, adequados para este novo código, que deveriam ser esperados na perspectiva da mudança da legislação processual civil. Aqui, os senhores começam a perceber a guinada para uma preocupação maior com segurança e isonomia e uma preocupação menor com justiça do caso concreto, ou, para não usar essa expressão, que muitas vezes é utilizada como sinônimo de equidade, acesso à ordem jurídica justa. Ou seja, uma preocupação, uma guinada que paulatinamente afasta um ideal de obter a decisão justa de acordo com as características do caso, para utilizar até uma expressão do Marinoni, construir a ação em conformidade com o caso concreto, um processo adequado plástico e permitisse atender pronta e idealmente a pretensão material, afasta-se disso e caminha-se para uma preocupação muito maior com segurança e isonomia. E a advocacia no seu discurso e no próprio trabalho político que faz no parlamento insiste nesses pontos e vão perceber conseguem várias vitórias. Efetivamente, o código que sai do parlamento não é mais um código que empodera imensamente o 21º grau. até traz algumas novidades que, a meu ver, também já estavam disponíveis no sistema, ainda que não estivessem explícitas na lei. Coisas como a adequação formal, o poder de adequação formal ou o princípio da adequação formal ou alterar o procedimento tal como descrito na lei. Se ele se mostrar apto a tornar inefetiva a pretensão material pretendida, inalcançável a pretensão material pretendida, como, por exemplo, a repartição dinâmica do ônus da prova, hoje, o que nós temos, basicamente, é 818 da CLT e 333 do CPC. 818 da CLT nos reporta a codificação Justiniana, Justinianeu, é uma regra romana, não é nem medieval, que a CLT reproduz, e, obviamente, aqui não há nem propriamente uma crítica, mas é uma constatação, porque é tão simples assim, traz enormes perplexidades, basta os senhores compararem o que acham deste artigo do 818, o Manuel Antônio Teixeira Filho de um lado e o Amaury Mascaro de outro, parece que estão lendo dois artigos distintos, e o 333, do CPC que positiva o critério Rosenberg, Léo Rosenberg, que era o que havia à altura mesmo, em 1973, de mais evoluído a respeito. Nada sobre repartição dinâmica, o novo código trará isto. Então, ele traz, de fato, algumas possibilidades inovadoras do juiz de primeiro grau, mas não é um código que confira, que empodere imensamente o juiz de primeiro grau, ele é, ao contrário, um código que confere imensas possibilidades ao advogado. Possibilidades de impugnação nesta medida. Então, esta é a minha visão, no final das contas, terminou sendo muito mais um CPC para o advogado do que para o juiz de primeiro grau. trabalho político efetivo que trouxe resultados. Então, algumas coisas, apenas para mencionar, que já estavam lá atrás na crítica do professor Costa Machado. Criticava o princípio da adequação formal como estava no texto original do código Fux. Estava assim, aqui os artigos são os artigos do texto original, lá do PLS 166. Poder atribuído ao juiz para adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito. Adequar o procedimento às especificações do conflito. Isto é que é o princípio da adequação formal. Isto nem é nada assim tão revolucionário. Isto estava já na época no 265A do Código Processual Civil Português. E o processo civil português é bem burocrático, é bem informal. Para terem uma ideia, não há, no modelo português, sequer uma ação recisória. São necessários dois instrumentos. Um recurso para o judicium rescindens, para quebrar a coisa julgada, e aí depois uma ação para o judicium rescisorium, para a revisão do julgado. Então, é um processo civil bem burocrático, formalizado. apesar disso, eles já tinham isto lá. Bom, o novo CPC importaria basicamente os mesmos termos do antigo 265A do CPC português. Causou aqui um estrépito. Muitos poderes para o juiz, especialmente para o juiz primeiro grau, que seria quem, por excelência, mexeria no procedimento como ditado na lei para adequá-la às especificidades do conflito. Resultado, 175 desapareceu. O texto atual não tem a previsão com esta dimensão. Até eu tenho uma outra palestra, acho que até falei dela aqui, ou proferi essa palestra aqui já, sobre os chamados princípios esquecidos. Esse é um deles. Quer dizer, na sua parte maior ele foi esquecido e restou apenas uma pequena parte que aí os senhores encontram, estava no artigo 151, parágrafo 1º, hoje está ali pela altura do artigo 100, depois eu posso encontrar e dizer aos senhores, mas é a previsão de que quando o procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas as partes de observado o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste. Ainda lá no início do código, referindo os poderes do juiz, deixa eu ver se eu encontro aqui, nós vamos encontrar o que também restou, ou o pouco que restou do princípio da adequação formal, que é a possibilidade apenas de adequar basicamente prazos. Depois eu identifico e digo a vocês. Mas, de todo modo, o que aconteceu foi, de fato, uma redução imensa do que estava previsto, do que seria o poder do juiz para adequação do procedimento, do que ele passou, do que ele atualmente pode fazer, do que ele poderá fazer, com a entrada em vigor do código. Outra modificação, esta ficou, apesar da crítica, os recursos, salvo a exposição legal em sentido contrário, não impedem a eficácia da decisão, ou seja, a regra de que, a rigor, os efeitos, o efeito do recurso é basicamente o devolutivo, não o suspensivo. muito criticado. Pretendia-se que a apelação cível tivesse quase que automaticamente o efeito suspensivo. O que nós sabemos bem não é uma necessidade sequer de segurança jurídica. Ora, o recurso ordinário trabalhista não tem efeito suspensivo. Se se quer dar a ele efeito suspensivo, há que se ajuizar ou uma ação cautelar ou uma medida de segurança, ou um mandato de segurança no tribunal. Mais adequadamente, uma ação cautelar. E, no entanto, isto não significa nenhum trauma do ponto de vista das garantias processuais no processo de trabalho. Isto foi ali arguído como um problema, mas superou-se. No sentido de que, bem ou mal, o parlamento manteve. Acaba surgindo lá depois na apelação civil possibilidade de suspensão. Mas, de todo modo, a regra é que não haverá o efeito suspensivo. E, da mesma maneira, na mesma linha, a visão do advogado, criticava-se o poder que se conferia ao relator para atribuir efeito suspensivo à apelação, porque se pretendia que ela própria já tivesse este efeito. Mas isso também foi mantido. Estava no 908, hoje está no 995, parágrafo único. Então, quem poderá dar o efeito suspensivo naquelas hipóteses é o relator. eliminaram-se os embargos infringentes. A advocacia se queixou. A advocacia quer recursos. Então, eliminaram-se os embargos infringentes. Esta eliminação também persistiu. Nós não temos os embargos infringentes. Mas, diante dos reclamos da advocacia, criou-se uma outra coisa no novo CPC que não estava no texto original e que chega a ser cômica. O dia que tiver a oportunidade de ouvir o professor Marcato, Antônio Carlos Marcato falando a respeito, vão cair as gargalhadas. Porque ele diz como provavelmente será este procedimento considerando-se o funcionamento verdadeiro dos tribunais, especialmente das câmaras dos tribunais de justiça. Mas, para resumir a conversa, já que vamos ter de falar de recursos também, o que se cria é o seguinte, havia os embargos infringentes. Então, se a decisão não fosse unânime no julgamento por três desembargadores, no cível poderia haver este recurso para que os cinco julgassem. Aí, no sentido de uma tese ou noutra. Porque com os cinco poderia haver a reversão. Se os outros dois que não participaram no primeiro julgamento acompanhassem o divergente, venceria a tese divergente. Este recurso desaparece, mas o que se cria? Em havendo a divergência, poderá haver, independentemente de recurso, digamos, um prolongamento do julgamento para que os outros dois sejam chamados e digam com quem concordam. No final das contas, parece-me, fica até pior. Porque, bem ou mal, sendo recurso, haveria necessidade da iniciativa. Aqui não. Cria-se uma situação em que, aparentemente, esta extensão do colegiado poderá ser feita de ofício, a tendência é que se entenda que ela deverá ser feita de ofício e a tendência, é isso que o professor Marcato diz, é que, não havendo um recurso específico que aponte razões, etc., mesmo os desembargadores chamados para compor acabem acompanhando o relator, porque mal conhecem o processo. eles estão ali, porque é assim que funciona. Aí, bom, então aqui não houve unanimidade, estamos estendendo, expandindo o colégio de julgadores. Então, agora, os senhores dois deem a sua opinião. E aí, o Marcato diz, bom, o camarada até ali, porque não era processo dele, estava lendo o jornal. Bom, agora, o que você acha? Vai achar o quê? Acompanhe o relator. Eventualmente, um mais atento pedirá a vista. Enfim, deu-se com uma mão, tirou-se com uma outra e no final, no frigir dos ovos, muito provavelmente aqui, as coisas ficaram piores do que estavam. Também a atuação política que, digamos, resistia a esta construção de um processo mais célebre. Ainda, esta também ficou, a previsão de que os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem vinculados. Esta tem sido, então, a tônica. Nós já vimos isso, inclusive, no processo de trabalho. Lá, a Lei 13.015, que modificou o nosso sistema recursal, já caminhava por aqui. Isto foi mantido e isto está na lógica dos precedentes. Daqui a pouco, a gente vai voltar, mas aqui houve a crítica também. A concessão generalizada de liminares sem exigência de perículo em mora, ou seja, a crítica à tutela de evidência. Então, houve também a crítica à tutela de evidência, especialmente a hipótese que lá era o 2853 e hoje está no 311, no inciso 4, que é a hipótese em que a inicial é instruída com prova documental irrefutável de direito alegado pelo autor e não se opõe a ela uma prova inequívoca ou um argumento ponderoso que impeça a tutela imediata. A disciplina da multa culminatória sem estabelecimento de limite de tempo, isto também permaneceu, mas foi objeto de crítica, e o levantamento de dinheiro depositado a título de segurança do juízo pelo credor. Aqui também houve a crítica, de novo, concentro aqui na voz do professor Costa Machado, mas era uma crítica generalizada, sendo que isto já existe, inclusive, o 475O do atual código, do código Buzard, com alteração, já permite que mesmo na execução provisória haja o levantamento de dinheiro depositado naqueles casos específicos que regula, naquele limite estabelecido em salários mínimos, eventualmente com necessidade de calção, tudo aquilo que nós conhecemos. Eu próprio aplico o 475O no processo do trabalho. Aqui me parece uma crítica inclusive anacrônica, porque já é algo que nós temos, que está sendo incorporado, e o que não faria sentido é que deixássemos de ter. Mas tudo isso para mostrar aos senhores o tipo de resistência que a tramitação conheceu e que resultou em um código que no final das contas tornou-se muito menos do que poderia vir a ser. Minha visão. Poderiam dizer, bom, mas é a visão de um juiz. Se fosse um advogado provavelmente viria outra coisa. Provavelmente. Mas enfim, eu tenho que ser fiel à minha visão de mundo. Acho que o código como estava quando ingressa no parlamento era um código com potencialidades muito maiores para se atingir o objetivo. E mais, um código que atendia melhor a um outro valor, que é o valor justiça. O código que sai depois de todas essas existências, como viram, algumas eficazes, outras nem tanto, mas o código que sai é um código digamos menos promissor na perspectiva da justiça do caso concreto, no que nos diz respeito, na perspectiva da justiça social. E, de fato, talvez, mais promissor, mais garantista na perspectiva da isonomia, da segurança jurídica e, sobretudo, da discussão ampla das teses pela advocacia. e, de fato,